Uma noite cheia de surpresas. Foi isso que o Santos Futebol Clube organizou para celebrar três importantes marcos de sua história. Os 90 anos da Vila Belmiro, os 50 anos da estreia de Pelé no Santos e para completar a festa, o 66º aniversário do Rei. As surpresas começaram logo na chegada de Pelé à Vila. Antes da entrevista coletiva, o maior ídolo da história santista foi surpreendido pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, o vice Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira e os diretores do clube e da entidade. Muito obrigado. É difícil poder agradecer um momento como esse, mas é claro que, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado saúde, de poder estar aqui recebendo essa homenagem. Como o presidente falou e eu disse na conferência, a minha família Santos é parte da minha família. Tudo que eu tenho de reputação, eu tenho de reconhecimento, eu devo ao Santos Futebol Clube. As homenagens continuaram. O presidente do Santos, junto com 10 garotos das categorias de base do clube, entregaram a Pelé uma placa e duas camisas comemorativas. E como em toda festa, o final não poderia deixar de ter o bolo de aniversário. Nós temos que ter o orgulho, nós santistas, de ter tido a felicidade de ter na nossa história verdadeiros ritmos, mas aquele que, sem dúvida alguma, estará sempre relacionado com a marca e a imagem do Santos Futebol Clube. Este cidadão do mundo chama-se Edson Arantes do Nascimento, que é o rei Pelé, que ficará eternamente na imagem, na memória, no sentimento de todos os santistas e esportistas que amaram o esporte e que amam o futebol. A surpresa maior estava para o final. Quando se fala de Vila Belmiro, se fala de Pelé. Quando se fala de Pelé, se fala de Vila Belmiro. Todo mundo sabe que Pelé é eternizado pela torcida do Santos, mas a partir desta data, ninguém nunca mais vai esquecer.